Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, sou o professor David Hacker eu sou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br onde você vai encontrar excelentes videoaulas sobre linguagem de programação muita coisa interessante para vocês estarem aprimorando seus conhecimentos, turma vamos dar início então a aula número 11 sobre segurança da informação nessa videoaula vamos falar sobre um tema que está muito atualizado que é o ransomware, que é um software tipo malware que é instalado no computador por pessoas que são mal intencionadas e a função é bloquear o computador de algum terminal remoto sempre mostra uma mensagem de uma janela pop-up dizendo que o computador só será liberado desde que você pague uma quantidade determinada, uma espécie de um resgate existe inúmeros ransomware, como vocês podem ver embaixo, o CryptoLocker o Anacroa, que é o mais atual, um que está surgindo agora que é o Petia e é um tipo de malware que realmente causa bastante estragos nos computadores do mundo todo essa é uma tela que é um exemplo de um ransomware onde está dizendo que os arquivos pessoais do seu computador estão todos encriptados mostrando do lado esquerdo aqui o tempo que você tem para poder estar pagando o resgate caso contrário, os dados serão inacessíveis e até mesmo deletados o computador ele é bloqueado por um determinado número de horas geralmente 48 ou 72 horas e existem inúmeros tipos de bloqueios que podem estar aparecendo na janela pop-up do computador essa é uma delas também o Anacroa, que é o mais atual aparece geralmente nessa tela com o tempo estimado para você poder estar resgatando os dados do computador que estão sendo encriptados pelo malware e também o tempo de você estar perdendo totalmente os seus dados geralmente o pagamento é feito em Bitcoin, que é uma era virtual e pelo que eu vou mostrar mais adiante houve dezenas de milhões de dólares no mundo todo que ocasionou perda para muitas empresas os países que foram atacados geralmente foram mais de 150 e os computadores mais de 300 mil sendo mais ou menos um total de 33 milhões de dólares de prejuízo como vocês podem ver nesse infográfico centenas e milhares de cidades no mundo todo Estados Unidos, Brasil, Europa, África ou seja, nenhuma cidade praticamente importante no mundo ficou ileso a esse tipo de malware o malware basicamente atrapalhou a distribuição de serviços como transporte, manufaturação, de alimentos como vocês podem ver, teve um prejuízo de 34% outros de 17% de manufaturação administração pública 10% inclusive os serviços públicos em muitos países terão que ser separados por causa disso a finanças imobiliárias 10% enfim praticamente todos os setores foram prejudicados devido ao Anacrai geralmente o Anacrai ele tem a sua infecção mais em spams e em sites falsos, nos pichings com 46% praticamente de todo o prejuízo que foi causado por eles como surgiram né por onde começou o Anacrai 36% foi pela falta de treinamento dos empregados da empresa 12% através de sites maliciosos de origem duvidosa e 1% pela falta de segurança e 5% dos mais diversos assuntos então praticamente o prejuízo maior acontece quando é spam ou quando você abre e-mails que você acredita ser verdadeiros mas não são o Anacrai praticamente ele infecta bastante os sistemas Windows desde o XP até o Windows 8 por isso que temos que estar sempre com o antivírus atualizado para poder evitar que isso possa ser impregnado no computador o ransomware encripta os arquivos com terminações variadas como vocês podem ver arquivos de vídeo MP4 Aave MKV MP3 arquivos de imagem PNG BMP JPG então praticamente nenhuma extensão se salva disso tudo então o ransomware encripta esses arquivos para não ter acesso a eles as medidas preventivas que você tem que ter para isso como já citei tem que ter o software do computador atualizado sempre tendo o seu firewall ativado em nenhum momento de ser desativado fazer backup dos seus dados que é importantíssimo você ter uma cópia de tudo porque geralmente você pode ter documentos ou até mesmo um trabalho de escola ou um trabalho de faculdade e você pode estar perdendo e não ter mais como você estar acessando e evidente não abrir mensagem de e-mail de spam e nem clicar em sites suspeitos que você não sabe a procedência e baixar programas antivírus e anti-mall é com boa reputação ou seja que já tem um certo nome no mercado saindo um pouco do assunto do ransomware vamos falar sobre o skyware que é uma forma de ajudar a proteger o mico mostrando mensagens de que o programa vai ajudar a resolver seu problema solicitando para clicar em janelas para solucionar um problema geralmente isso aí é uma propaganda e com isso o software de segurança ele é instalado no computador e altera até a lista de pesquisas de software ele também é chamado em muitos lugares de software rock os antivírus falsos então são propagandas que realmente não digo que ele possa prejudicar o computador a ponto de você ter seus dados destruídos mas ocasiona uma dor de cabeça muito grande para você ficar tirando depois esse é um exemplo de skyware que você pode ver dizendo que os arquivos estão infectados que você precisa clicar sim para poder estar tirando mas muito pelo contrário você vai estar instalando algum programa que você não solicitou esse é um outro tipo mostrando que houve 183 violações bastante 183 violações no computador e peça para vocês removerem só que vai estar para vocês instalarem um programa que obviamente não vai estar removendo ou se for remover é um programa pago então não é uma coisa que você já está pronta para você remover existe também o ORN que são os vermes que é um programa que se auto-replica ele cria cópias de si mesmo para poder infectar outros computadores ele pode ser em anexo de e-mails redes sociais internet com a principal finalidade de deletar os arquivos o mais conhecido o mais famoso o MyDoom o NAC e outros menores como vocês podem ver aqui do Outlook Express tem um arquivo aqui que foi acusado dizendo que tem um ORN na mensagem atachada o Trojan que é o cavalo de Troia são funções que executam ações indesejadas e ocultas ele instala sempre programas desnecessários e de uma maneira forçada no micro sem que tenham o consentimento do usuário originando um nome então que traz consigo outros conteúdos que são executados ou seja, um programa dentro de um programa essa mensagem essa mensagem do Avast dizendo que você encontrou um Trojan um cavalo de Troia e dá a especificação dele o tipo geralmente os antivírus hoje eles tem toda a facilidade e a complexidade para poder estar tirando os Trojan então é uma coisa bem mais tranquila para o usuário leigo existem muitos tipos de Trojan como por exemplo o download que você através de sites na internet ele instala códigos maliciosos no computador o dropper que contém códigos maliciosos em seu próprio código o backdoor que permite que o invasor acesse o seu micro remotamente com o backdoor o DOS que desfere ataques ao instalar ferramentas de negação de serviço e o destrutivo que permite que o computador fique inoperante alterando ou apagando os dados diretórios e formatando o HD prejudicando totalmente o computador existe também o clicker que altera a navegação do usuário e redireciona as sites falsos com a finalidade de incrementar número de acessos ou mostrar propagandas e publicidades o proxy instala um servidor de proxy fazendo com que o micro seja enviado somente para spam e navegação anônima o spy que faz com que você instale programas spyware com a finalidade de coleta de dados informações de números de cartões senhas e são enviados ao invasor ao cracker e o bunker que coleta dados do banco do usuário instalando programas o spyware para detectação de sites de e-bank e é igual ao troja sendo direcionado a objetivos mais específicos falando sobre o hijackers que são os sequestradores eles modificam o registro do windows através de controles active x ocasionando brechas de segurança e aparecimento de novas vagas e aberturas de páginas que você não foi solicitada os mais conhecidos que até hoje tem dor de cabeça para os usuários que é o conduit search o babylon tobar o bronze hack jack e o nosso tão conhecido baidu como vocês podem ver aqui o babylon se você ele eventualmente com vários programas instalado dentro se você não tomar cuidado para você não instalar ele você ao estar instalando o programa que você está querendo você presta atenção que vai muitas vezes o babylon está no meio desse programa e ele solicita que você instale a barra de ferramentas ferramentas de pesquisa e vai estar alterando toda a ferramenta de pesquisa do bronzer seja explorer seja o cromo ou algum outro tipo então você tem que estar sempre desmarcando essas opções inclusive nos programas de compartilhamento de arquivos que é o torrent que é muito comum você hoje quando for instalar o torrent aparecer essa barra aqui então você tem que estar sempre desmarcando para que essa barra não fique aparecendo e depois alterando totalmente a barra de pesquisa o exploit são programas porção de dados e sequência de comandos preparados para ataques locais remotos aos sistemas varia de forma e o poder de ataques explora as falhas dos aplicativos e erros que possam surgir na programação geralmente o seu desenvolvimento se atribui a acres só que nesse caso para demonstrarem a vulnerabilidade das empresas para que se tornem providências quanto a segurança do sistema nesse caso não vamos confundir hackers com cracker os hackers são aqueles que visam estar mostrando para a empresa a falha que tem no sistema eles são os bons já os crackers são aqueles que fazem o dano e como está dizendo aqui os crackers por invasão a sistemas que necessitam de atualização sendo que eles não divulgam os exploits os hackers divulgam e as falhas persistentes serão beneficiadas ou seja pelos crackers para estar fazendo dano ao sistema geralmente os exploits são divulgados pelos script kids que são os crackers novatos que vou estar falando mais na frente a toda a nomenclatura de hackers e crackers dando alguns exemplos de exploits como Codered o Maidun o Sacer e o Zotobi para finalizar vou estar falando sobre os potes scanners que são programas de varredura que são utilizados para detectar possíveis vulnerabilidades de sistemas eles procuram falhas de segurança que permitem ataques e até mesmo invasões verifica-se realmente as portes estão ativas ou fechadas quais serviços estão ativos quais que estão disponíveis ou não estão disponíveis e são utilizados por invasores para planejar invasões encontrando portas abertas assim como pode ser utilizado por empresas para análise da vulnerabilidade como pen test e teste de penetração no caso do Nix uma coisa que é muito utilizada que é o Kalinux e há um método também que permite verificar a segurança de um sistema de computador ou rede fazendo com que simule ataques de origem duvidosa tudo isso que eu falei até agora pessoal são coisas básicas simples para você estar se turmando com o assunto vocês podem estar procurando no Google temas mais avançados mais complexos mais complexos sobre subsistema então essa videoaula foi uma aula bastante importante sobre ransomware que é o que está acontecendo praticamente no mundo hoje em dia certo pessoal então vamos dar sequência das videoaulas um grande abraço tchau 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 tchau